E aí, pessoal, beleza? Estão gostando da aula? Então hoje nós vamos continuar a aula, né, pessoal? A gente parou, vamos dar uma olhada, a gente parou aqui, né, pessoal? A gente vai dar agora mais uma tapeada nesse cara. O que que acontecia? Quando a gente redimensiona a tela, ele fica um por cima do outro. E a gente não quer esse comportamento. Como é que a gente consegue resolver isso aí com o Bootstrap? Vamos lá, vamos pra aula, vamos ver. Aqui, pessoal, tá? Aqui, ó, no nosso HTML, nós vamos dar uma olhada lá na documentação do Bootstrap, cadê? Pra ver o que que ele diz pra nós, tá? Lá no sistema de grid dele, vamos lá em Layout, Grid, e vamos abrir aqui. No sistema de grid, ele me diz o seguinte, Tiago, tu tem algumas opções no grid, tá? Tu tem uma opção de usar coluna normal, que é o que a gente tá usando, olha. Call 6, eu disse pra vocês que ia até 12, né? E aí ele disse assim, cara, tu tem uma opção de colocar col SM, col MD, col LG e col XL, Tiago. Agora ficou difícil, Tiago. Agora, pô, agora complicou. SM, MD, XL, o que que é isso? Assim, pessoal, olha, pra dispositivos pequenos, a gente coloca um SM. Pra dispositivos médios, MD, largos, LG. O que que isso quer dizer? Tem até uma medida em pixels aqui. Isso quer dizer, pessoal, vamos tentar pensar assim pra ficar mais fácil, tá? Que em dispositivos pequenos como telefone, smartphones, alguns tablets, que tenham até essa largura aqui, a gente pode definir a largura como col SM, perfeito? Com col SM. Vamos ver isso aí na prática. Vamos pra prática. Olha só o que que acontece no nosso erro. Quando a gente redimensiona, um fica por cima do outro, tá? Só que o que que acontece? Quando, mas é em dispositivos pequenos, né? Que ele fica assim. No caso, se tivesse no desktop aqui, ó, ou até mesmo um tablet que tenha esse tamanho aqui, a gente não queria, né, que ficasse um em cima do outro. A gente queria um embaixo do outro. Então aqui, pessoal, a gente pode dizer o seguinte. A gente só quer que o col fique 6 quando for MD. Ou seja, quando a tela, ela for média, né? Quando a tela for média, aí a gente quer que a coluna fique 6. Caso contrário, a gente quer que a coluna fique 12. A gente quer usar o col todo, ó. Então a gente quer que fique 12 e MD, né? Se for média, a gente quer 6. Por quê? Porque daí se for média, ele vai colocar 6 de cada lado, fechou 12, vai colocar um do lado a outra. Quando for mobile, ele vai colocar 12. Vamos ver se isso aí funciona? Vamos dar uma olhada lá. Inclusive, pessoal, a gente pode até tirar o col 12, ó. Podemos deixar só o MD6, tá? Porque daí por padrão ele ajusta o resto. Eu só quero que fique 6 quando a tela for média ou superior. Ele já faz esse comportamento. Então olha só. Vou atualizar a página. Não esquece de atualizar. Não esquece de salvar também. Vou vir na página aqui e vou redimensionar agora. Olha ali, pessoal. Quando eu dimensiono, uma informação fica embaixo da outra, perfeito? Para ficar mais bonito aqui, pessoal, eu queria dar uma margem entre essa linha. Lembra que isso aqui é uma linha? Eu vou dar botão direito. Vou vir aqui. Botão direito. Inspecionar. Vou vir aqui. Vou clicar. Vou ver aqui minha row. Entre essa linha e a outra linha, eu queria dar uma margenzinha. Eu queria pegar essa primeira linha e dar uma margem na parte de baixo, tá? Na parte de baixo dela aqui, ó. Dar um margem bottom, né? De alguns pixels, para ficar um pouquinho separado. Como é que eu faria isso, tá, pessoal? Eu poderia vir aqui no meu style CSS, pegar o meu elemento, colocar aqui margem bottom, tantos pixels. Só que como a gente está trabalhando com o Bootstrap, o Bootstrap, ele também, além do sistema de grid, ele tem aqui as utilidades, ó. E o que que é as utilidades do Bootstrap? Ele tem algumas utilidades para a gente conseguir dar, ó, dar a borda, tá? De a gente conseguir dar os tamanhos. Ele tem algumas utilidades para a gente conseguir fazer essas margens. E como é que é essas utilidades? Eu vou vir aqui, vou tentar achar elas aqui, ó. Deve ser posição, vamos dar uma olhada. Não, não é posição. Borders, não. Não. Positions, não. Size, space. Space é promissor. Aqui, ele diz para mim assim, pessoal, ó. Tiago, se tu quiser dar um margem left, tu utiliza a classe ML, margem left 1, tá? Aí, ele vai dar uma margem left. Se tu quiser uma margem top, tu dá um MT e esse número vai do 1 até o 5. Ele diz aqui, pessoal, se vocês deram uma olhada na documentação, ele diz. Então, seguindo esse M aqui que ele me diz, se eu quiser dar um margin bottom, deve ser MP, perfeito? Então, eu vou vir aqui na minha classe, na classe, ó, do row, e vou dar um MB, que é um margin bottom, e vou colocar aqui um MB 5. Vou salver, vamos voltar para cá. Vamos dar uma olhada aqui no que que aconteceu. Opa, não salvei ele. Vou ver. Ah, coloquei na row errada, pessoal. Não é nessa row aqui. É nessa row de cima aqui. Botei aqui, salvei. Vamos voltar para cá, vou dar um F5. Ele já deu, ó, um espaçamento, perfeito? Quando eu dimensiono, tá? Esse espaçamento, que a gente dê essa utilidade, pessoal, ele vai mais, ele vai mais além do que só dar um espaçamento. Eu consigo usar agora o espaçamento condicional ao tamanho da tela. A gente tem todo esse controle. Olha só. Vamos para um exemplo prático. Vou diminuir a tela aqui. Olha, quando eu diminuo a tela, um card ele fica grudado no outro, tá? Eu não gostaria disso. Eu queria dar um, eu queria dar uma margem, né? Entre um card e outro. Mas só quando fosse no mobile. Só quando ele fosse em telas pequenas. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui, pessoal, e dizer assim, ó. Eu quero que uma coluna, tá? Eu quero que uma coluna, ela tenha um margin bottom, né? Da outra. Mas só quando, então eu posso fazer assim, ó. Eu quero dar um margin bottom, tá? Quando for... Quando a tela tiver média, então, ó. Eu quero dar um margin bottom. Lembra do MD? Quando a tela tiver média, eu quero... Que seja zero. Por quê? Pensa comigo. Quando a tela tiver média assim, eu não quero ter uma borda embaixo aqui, desse cara aqui. Não preciso. Eu só preciso ter quando ela for pequena. Então, eu posso fazer assim, ó. Quando ele for média, tu bota zero. Agora, quando ela não for média, tu vem aqui e faz assim, ó. Tu bota o MB como... 3. O padrão é MB3. Quando ele identificar que é uma tela média, ele vai tirar. Perfeito? Então, vamos salvar. Vamos vir aqui e vamos dar uma olhada como é que ficou. Vou executar aqui. Vou vir aqui. Ó. A gente diz que o padrão dele é 3, ó. Vocês podem conferir que ele já deu até uma margem aqui. Inclusive, se eu der o botão direito nesse elemento em inspecionar, eu vou ver ela aqui, ó. Vocês querem ver? Coluna aqui, ó. Olha lá, pessoal, o amarelo ali, ó, é a margem que a gente deu. Agora, eu vou aumentar ele, ó. Até ele chegar no... Ele tá com a margem, tá com a margem, tá com a margem. Quando eu aumentei ele, vamos ver se ele tá com a margem ainda. Olha lá, ó. Ele sumiu. Sumiu a margem. Então, quando chegou no MD, ele sumiu esse espaçamento. Então, com o Bootstrap, a gente tem esse controle também, tá? Isso é uma coisa bem legal do Bootstrap, aí, pessoal. Então, a gente tem um monte de utilidades pra fazer com ele. E aí, a pergunta é a seguinte, Thiago. Onde é que vem essas utilidades? Vocês lembram o arquivo .css que a gente colocou aqui, pessoal? Pois é. Vamos relembrar um pouco o nosso, quando a gente fez. Quando a gente fez o nosso CSS, a gente pegou um estilo e disse que toda a classe que tiver foto perfil tem esses caras aqui. Vai ser border radius, vai ter uma borda tal, podia ter uma cor, podia ter... O Bootstrap, esse cara aqui, ó. Quando a gente importou aqui o CSS do Bootstrap, ele faz a mesma coisa. Olha, vocês podem ver que a gente só mexe em classes, ó. A gente coloca row e ele deve ter lá um CSS dele que tá escrevendo o que acontece quando a classe tem row. Quando a classe tem MB5. Quando a classe tem o card. Quando a classe tem card reader. Então a gente tem um conjunto de CSS, de ferramentas prontas, que a gente aciona pela classe. Perfeito? É assim que o Bootstrap funciona. E o Bootstrap, então, pessoal, nós vamos ver um pouco aí do que ele trouxe pra nós no nosso projeto, tá? A gente vai estar trabalhando com ele aqui pra frente, pra facilitar as coisas. E vamos ver o que ele trouxe de benefícios aí pro nosso projeto, tá? Vamos colocar aqui. Um, ele nos trouxe um sisteminha de grid, que a gente consegue adaptar, pessoal, ali, ó. Quando ele estiver em desktop, ele fica desse jeito. Quando ele estiver em mobile, ele fica com esses cards. Então a gente tem todo um sisteminha de grid. A gente ganha responsividade, ou seja, a nossa aplicação a gente vai construir ela pra desktop. Mobile, se a gente arrastar, ele fica responsivo. A gente tem um normalizador, ou seja, todos os estilos, a maneira como tu vê ele num navegador vai ser exatamente igual no outro. Porque o Bootstrap, ele reseta os estilos, tá? Então tudo que a gente fizer num navegador vai estar no outro. O que a gente ganha também? Componentes. Como assim, Tiago, componentes? Aqui que a gente usou, a gente usou o card. Aqui, pessoal, se vocês clicarem em componentes do Bootstrap, pessoal, tem uma infinidade de componentes, perfeito? Tem desde badges aqui, até alertas, tá? Tem carrosséis, que são algumas coisas mais complexas, ó. A gente consegue colocar imagens aqui, ó, e passando os slides, tá? A gente ganha componentes, todo esse poder aqui. E a gente também tem as utilidades. O que são as utilidades? Ah, eu quero alinhar um componente aqui, uma margem, um pouquinho mais de margem, um pouquinho mais pra esquerda, um pouquinho mais pra direita. Tudo isso a gente tem de utilidade aí também com o Bootstrap, perfeito? Então a gente vai estar continuando com ele aqui pra frente, pessoal. E agora que vocês entenderam o que é o Bootstrap, né? Como é que ele ajuda o nosso projeto aqui, nós vamos continuar com ele e eles vão botar agora um template do Bootstrap no nosso projeto. O nosso projeto agora, pessoal, ele vai ganhar outra cara, tá? Na próxima aula. Então, se vocês estão gostando do curso, compartilhem o vídeo, pessoal, com os outros programadores. Vamos fazer esse movimento crescer. Vem comigo que a gente vai programar cada vez mais, viu? Tchau, tchau!